A segurança foi reforçada no entorno desta agência bancária. Quem estava no prédio viu de longe toda a ação, mas prefere não ser identificado. O tiroteio aconteceu no cruzamento da avenida João Elias Tájira com a rua Joca Pires, na zona leste de Teresina. Eram por volta de uma e meia da tarde, quando um homem ainda não identificado e com uma arma em punho, teria abordado um motorista que estava no estacionamento desta agência da Caixa Econômica Federal. Foram disparados vários tiros. O motorista continuou seguindo, apesar da ameaça iminente de morte, e seguiu pela avenida. Este homem, que vende frutas na região, viu o momento exato dos disparos. Com medo da violência, ele encerrou o dia de trabalho mais cedo. O cara vinha com a arma em cima do outro carro, mandando o outro descer, só que o outro não desceu, né? Parou e ficou parado um pouco, e ele dizendo desce, desce, não é uma tiro, o outro seguiu, e ele deu três tiros e foi embora. E o outro voltou, pegou o carro e seguiu.